Olá, tudo bem com você? Que maravilha! Certa vez em um rio havia cinco sapinhos. Estes cinco sapinhos estavam em cima de um tronco. O rio tinha uma correnteza que levava para uma cascata mortal. Destes cinco sapinhos, três decidiram pular. Aí eu te faço uma pergunta. Quantos sapinhos permaneceram no tronco? Talvez a sua resposta seja dois. É simples, Márcio. Você tinha cinco, três decidiram pular, ficou dois. Mas a resposta verdadeira, a resposta certa é Cinco sapinhos permaneceram em cima do tronco. Mas como, Márcio? Vou te explicar. Dos cinco, três decidiram pular. Apenas decidiram e não pularam. Às vezes, é assim que acontece na tua vida. Você tem a oportunidade de mudar. Você tem a oportunidade de tirar esse vício que prejudica você. Você tem a oportunidade de mudar o rumo do seu destino. Você tem a oportunidade das mãos. Você até mesmo decide. Mas você não pula do tronco. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Precisamos agir. Não apenas decidir. Às vezes, iniciamos uma nova etapa. Iniciamos um novo ano. E logo pensamos. Poxa vida, este ano eu quero fazer tantas coisas. Você faz meta, você projeta e chega no final do ano, você analisa e puxa a vida. Pois é, você não pulou do tronco. Você precisa agir. Nós precisamos agir. É ação. Entretanto, Sozinho, nós não vamos conseguir. Nós precisamos Ser dependente de Deus. Sozinho, você não consegue. Apenas a sua ação Não vai ser o suficiente. Oração. Fale com Deus. Ação com orar. Esta é a solução para mudar a tua vida. Esta é a solução para você conseguir Alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Sem Deus, você não vai conseguir, meu amigo, minha amiga. Sem Deus, nós não somos nada. Você precisa Agir e orar. Orar E realizar a ação. Oração. Fala mais com Deus. Peça Orientação para Deus. Ele vai te mostrar o caminho certo. Tenha mais intimidade com o Pai. Esta é a mensagem para você. Pule do tronco. E seja feliz. Deus abençoe.